Fala galera de Pequenem, vamos ver a questão 720, uma questão de conta de química. Raro neném, hein? Vamos lá. O crescimento da frota de veículos de circulação no mundo todo tem levado a busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar a emissão de poluente atmosférico. O uso de veículos elétricos em uma das propostas mais propangedoras por serem emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2 para os dois tipos de carro, o combustão e o elétrico. Aí ele fala aqui que o veículo tradicional emite 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. E o uso elétrico equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. Ele fala que essas análises foram feitas no mesmo trajeto de 1.000 km. A quantidade equivalente de etanol economizada, então, por quilômetro em quilograma com o veículo elétrico nesse trajeto é aproximadamente de quanto? Primeiro, o que a gente vai fazer? Vai ver qual é a diferença de um carro de combustão e de um carro elétrico. Então, vamos lá. 2,6 mol de CO2 em 1 km e 1.000 km, que é o que ele analisa, vão ser x, que na verdade vai ser 2.600 mols de CO2. É só multiplicar por 1.000, né? Multiplica cruzado, multiplica por 1.000. É a mesma coisa aqui. Vai ser 0,45 multiplicado por 1.450 mol. Esse daqui é na combustão e esse daqui é no elétrico. Então, primeiro, quantos mols a gente economiza? Essa é a primeira conta que tem que fazer. 2.600 menos 450. A gente economiza, então, 2.150 mols. Guardou essa informação na cabeça. Vamos apagar essa bagunça aqui. A gente economizou 2.150 mols. Ele quer saber o quê? Mol? Não, ele quer saber em quilograma. Então, vamos transformar isso em quilograma. 1 mol de etanol, que na verdade pesa quanto? Tem que somar carbono com hidrogênio, com oxigênio, com hidrogênio, que vai dar 46 gramas. Então, 1 mol de etanol, que é a mesma coisa que 46 gramas, gastam 2 mols de CO2. 2 mols de CO2. Ele quer saber em quilo a quantidade de etanol é economizada. Por isso que eu não transformei isso daqui para quilo. Ele quer saber em quilo a quantidade de etanol. Não precisa se transformar em CO2. A gente sabe que a gente economiza 2.150 mols de CO2. Isso vão ser quantas gramas? A gente vai achar em grama. Mol de CO2 com mol de CO2, corta, multiplica cruzado. Vai dar aproximadamente 49 vezes 450 gramas de CO2 de etanol, que é aproximadamente 50 quilos. Grama para quilo tira 3 casos. 49 quilos, aproximadamente 50 quilos, letra A. a gente vai achar em grama. E aí a gente vai achar em grama.